Música 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 Olha que maravilha Olha as cores, gente Exuberantes Olha que cor maravilhosa Combina com a minha blusa Olha, olha A minha chá Meu tio, meu tio, meu tio daqui a pouco vai estar aqui Será que ele vai gostar desses novembos aqui de linha? Lógico que vai, pode ter certeza Que você que vem de Paris Lógico, então eu acho que vai adorar Então, só tem que tomar cuidado Pra você não perder a linha Ah meu querido, você sabe que eu já viajei? Eu sou viajada, eu já viajei em 19 países Em todo país que eu viajo Eu perco a linha, inclusive com você Você esqueceu? Lógico Olha, e tem mais Vou te contar uma história de uma amiga minha A Suzete A Suzete, ela bordava igual o seu tio E olha, ela usava essas linhas maravilhosas E toda vez que ela metia a agulha, ela Picava o dedo, a mão dela ficava toda Picada Sabe o que que ela fazia? Ela colocava na boca Porque ela adorava chupar, ó Nossa, coisa feia Mas você acha feio chupar? Eu adoro, cara Cara Olha, Gildo Eu... acho que é melhor trazendo antigo já, né? Quero saber de você, Pablo Barroli Como é que você conseguiu chegar até aqui em São Paulo De Paris, você estava em Paris Como que você chegou aqui? De avião De avião? Mas foi isso que eu te perguntei Quero saber como é que você chegou aqui Da onde? Como? Como? Aqui nessa cidade? É, é Aqui no interior de São Paulo? É De táxi Ah, de táxi? Não, 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 não Não? Não, não, não Eu vou chamar meu tio aqui E ele vai mostrar como é que se faz um bordado Sem frescura, sem viadagem Então traz Não? Então chama ele Vou chamar ele Tio, chega aí Olá, amigos Vem comigo aqui pro ateliê do nosso amigo Gildo Você pode vir com seu carro Pode parar aqui na frente no estacionamento Não Parar no estacionamento você não pode Porque é da diretoria Ah, não pode Não Então você pode vir Pode deixar o carro no estacionamento do outro lado da rua Você pode vir aqui que nós vamos ter bordado Nós vamos ter tricô Nós vamos ter alta confecção aqui Da alta costura E pra parar aqui na frente você sabe né querida É melhor dar lá atrás É melhor dar lá atrás Vocês já entenderam né O nosso amigo Gildo aqui Se você vir ele vai negociar um preço Você vai negociar um preço Você vai dar um desconto pro pessoal que me comprar Não Você está erradíssimo Que eu não dou, querido Eu empresto Deixa eu te contar uma coisa Olha, eu estava no centro de São Paulo Na R$ 5 de março Eu fui com uma amiga minha Uma drag queen A Margarete Que é amiga da Suzete É aquela que eu já te falei Olha, o estrelha aqui é meu tio Não, Margarete Deixa eu te contar Meu tio quer o estrelha do BDM Meu tio quer o rei do bordado Meu Deus do céu Ele não quer Ele não deixa eu falar Você tem que saber Querido Que quem estava me acompanhando Era Roberto Carlos Era Vandeca Sabe O Erasmo E o Giliardi O Giro Hoje vai estar aqui pra eu falar a respeito Dos bordados do meu tio Geraldo Geraldo A respeito do bordado do seu tio Roberto Vamos gravar Vamos gravar Roberto Vamos Roberto, Roberto, menos fescura Roberto, menos fescura Roberto, menos fescura Vou pegar isso daqui e vou tentar montar tudo isso daqui Ai, monta Roberto, monta Você gosta de montar, todo mundo sabe rapaz Então, vamos lá Um, dois, três Vamos arrumar Vamos arrumar tudo Opa, caiu aqui a clarinha no chão Gil, vamos deixar tudo arrumadinho Sim, sem dúvida Hoje o babado aqui é bordado, gente Sem dúvida Vamos falar de bordado o tempo todo Essa maravilha que é bordado Bordado de tudo quanto é jeito Olha esse que chique Arrasou, gente Mas isso não é bordado, Gil? Olha o que tá vendo bordado aí Não, isso aqui não é um bordado Isso aqui é uma pintura estilo rococó Olha só essa zebra, gente Zebra não é... Olha, a bicha é burra, né? É uma girafa Nossa, eu não sabia que se eu tinha além de bordar ele pintava também É uma pintura de um peito Que lindo, cara Vou dar uma girafa aqui, vou mostrar muito Tchau, tchau! Tchau, tchau! Bye, bye!